Bora Sério, quando vai ter condições de descampos, puta, mano Pior que eu não sei, velho Eu não gosto de fazer, tipo, uns bagulho Sem estrutura, tá ligado? Gosto de fazer uns bagulho tudo certinho Hum, creio demais O cara não conhece o Sibin, não conhece o Sibin Vamos aproveitar isso, vamos aproveitar isso no erro dele Saber que ia tomar pau Não tem nada a ver com isso, mano, bate em mim não, velho Foi o cara que me bateu Blue Olha que jogada, meu Deus Até eu me confundi Meu Deus, God God demais, God demais Só no... Meu Deus Quem falar que não foi o God tá mentindo Saí da briga que não era minha Saí da treta que não era minha Tranquilo Vai Eita porra Caralho, que música é essa, mano? Olha o que a gente achou já na segunda voz Na terceira agora Tentei de bra, mas não consegui, mano Ah, meus deus, que maluco desgraçado, velho Quero tentar recuperar, mano Corrida do mudinho Corrida do mudinho Corrida do mudinho Bora, vai, você consegue, mano Tem uma volta completa ainda, uma volta completa Blue, se você mexer esse rabo aí, Blue Juro pra vocês, vai dormir lá na chuva Não pega na reta Porra, eu fiz a play certinha, velho Isso, ataca, 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 ataca o cara, ataca o cara Boa, mano, que curva foi essa, Esteirinho? Que curva foi essa, Esteirinho? Caralho Aí, lixeiro jogou com o Sádico Caralho, nosso mucino E segurar no final da reta No fino, no fino No fino Ah, mano Aí, aí, aí só Aí só Não dava pra avançar por ali, não Meter por dentro Numa curva de alta assim Ah, não Se o Blue jogar uma, ele ganha de todo mundo, mano Vambora Ah, mano O foda é eu sair toda hora, hein Um segundo Vamos aí, galera Preio Aí o primeiro foi lá atrás Meu Deus Mas olha como é que ele vem Como ele sobe isso aqui indo lá atrás, ó Isso aí é tática, filho Tática terrorista Só que eu já conheço, né Já conheço Moleque criado Moleque criado no Forza, como Ele tinha que ter escolhido o GTX aqui, mano Bora Aí pegou a zebrinha Pá Essa curva aqui eu não acerto Vocês vão ver Acho ela muito estranha de fazer, mano Agora Ó Já dei uma vaciladinha Aí veio Fino Terceirinha Eu vou deixar o cara vir Esse cara Esse cara Esse cara Esse cara do carro vermelho Deixa ele me passar Pra gente brincar um pouquinho Ah, estou andando mais lento E agora Eu vou passar ele Na reta O cara não chega mais nem Foda O foda é que Vem ele e vem o Drift junto Aí dois é foda Um só dá pra aguentar Vai, filhão Deixa o Drift Passar, então Ó, o Drift vai passar ele Passou Passou agora Vambora Aqueceu Aqueceu Toma aí Joga o pneu em mim Não Vai, coando Vai, coando Aí foi, hein, filhão Aí é foda Aí foi eliminado Aí foi eliminado Aí chegou Aero Carlos Da equipe Aero Corrida de De pilotos voadores Que vem na disputa Aí Por que todo mundo Tá com essa porra Desse carro vermelho Só eu que não Vamos subir, vamos subir Jogando fino Mano Todo mundo escolheu Esse carrinho vermelho Só eu que Vacilei Será que ele tem Uma reta Uma reta Sensa Sensa Uma reta Sensacional Olha o Carlão Olha o Carlão Carlão atrás Com seu carro vermelho Não é muito Aí não, né, filho Aí eu também sei Aí é foda, Carlão Aí é foda Bora Temos mais três curvinhas Pra tentar chegar E fazer a ultrapassagem Carlos R Carlos Da Aero Essa saída Dele Desse carro É muito forte, mano R Carlos Da Aero Vai fazer igual Você fez comigo Igual você fez comigo Aí Aí, Carlão Na próxima Você não me bate Acontece, né? Acontece, né? Ai, meu Deus do céu Aí é foda Acontece Nas melhores famílias Nas melhores famílias aí Nas famílias brasileiras Aquela forçadinha de leve Aquela forçadinha Galera é foda Moleque neutro Ai, caralho Foi mal, Carlão Foi brincadeira, mano Só pra dar o Aquele baixizado Corre pra caralho Toda a galera Da Aero R Carlos aí Tamo junto, mano É nóis É nóis Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver